Chama as piranha que aguenta a peru E as bandida que sarram no pé Uma tentadinha no MD E nós já sabe do final, man É bacanal, bacanal, bacanal É bacanal, bacanal, bacanal O B.O.B. diz, escolhe você Que tal vai representar no palco? Ela joga tchereca, ela joga Ela joga tchereca, ela joga Ela vem no morrão arrumadinha Joga pros caras que tá vendendo Ela joga tchereca, ela joga Ela joga tchereca, ela joga Ela vem no morrão arrumadinha Joga pros caras que tá vendendo Ela joga sarra, nos criminosos Sarra, nos criminosos Sarra, por favor, ime esse Bundão maravilhoso Sarra, nos criminosos Sarra, nos criminosos Sarra, por favor, ime esse Bundão maravilhoso Ela senta por menor do corre Chapada de lance Ela senta pro MC Ciclote Chapada de lance Ela senta por menor do corre Chapada de lance Ela senta por MC Ciclote Chapada de lance Biel Biches vai te dar Biel Biches vai te dar B.T. na sua xeré Biel Biches vai te dar B.T. na sua xeré Biel Biches vai te dar B.T. na sua xeré 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 Chama as piranha que aguenta a peru E as bandida que sarram no pé Uma dentadinha no MD E nós já sabe do final, man É bacanal, bacanal, bacanal É bacanal, bacanal, bacanal O Biel Beats escolhe você Que tal vai representar no palco? Ela joga tchereca, ela joga Ela joga tchereca, ela joga Ela vem no morrão arrumadinha Joga pros caras que tá bom Ela joga tchereca, ela joga Ela joga tchereca, ela joga Ela vem no morrão arrumadinha Joga pros caras que tá bom Ela joga sarra, nos criminosos Sarra, nos criminosos Sarra, por favor, ime esse bondão maravilhoso Sarra, nos criminosos Sarra, nos criminosos Sarra, por favor, ime esse bondão maravilhoso Ela senta por menor do corre Chapada de lança Ela senta por MC Ciclote Chapada de lança Ela senta por menor do corre Chapada de lança Ela senta por MC Ciclote Chapada de lança Piel Biches vai te dar P.T. Nossa Gere Bielbichs vai te dar pepina sajere Pepina sajere, calhão, pepina sajere Esse é o Bielbichs que vai te passar Esse é o Bielbichs que vai te passar O Bielbichs vai te passar